Não tem sentido ter duas CPIs sobre o mesmo tema. Tendo assinaturas suficientes e objeto determinado para as duas CPIs, deve ser instalada a mais ampla do Congresso Nacional. Os deputados alcançaram o número de assinaturas, é legítimo que participem, é um dever e é um direito a participação numa investigação tão importante como essa. Agora, nós entendemos a posição do governo. O governo quer ganhar tempo, quer trabalhar com o calendário, que é um calendário diferente este ano. Não é só a Copa do Mundo, é a campanha eleitoral, que começa com toda a força em julho. Então, o governo está trabalhando com o calendário para empurrar o máximo possível o início dos trabalhos, a fim de que esta CPI não resulte em nada neste ano eleitoral.